20 minutos de eletroacupuntura mais 10 minutos 5 antes da eletro e 5 depois de agulhamento seco totalizando um total de meia hora de 30 minutos de acupuntura que é o máximo que a gente pode fazer que é o protocolo que a gente aprende na pós-graduação a acupuntura não necessita ser mais que 30 minutos não tem efeitos a mais é só os efeitos dela mesmo é o máximo de 30 minutos com agulhamento que já faz o efeito no organismo se a gente deixar mais tempo, mais que 30 minutos, não faz mais efeito 30 minutos é o máximo, eu sempre deixo o máximo 20 de eletro e 10 de agulhamento seco enquanto eu vou guardando os fios depois eu deixo mais 10 minutos dois fios essas quatro saídas é para um animal ou uma pessoa e as quatro saídas para outro então no protocolo normalmente a gente usa quatro fios que são duas agulhas para cada fio, oito agulhas e duas agulhas sem e aí